Nossa Senhora Mãe das Grotas, de Tuas mãos que brotam, a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a Tua mão. Quando um índio foi ao rio e nas grotas do rio, encontrou a Tua imagem, nas grotas do rio tão velho e nobre, mostraste assim a todo o povo, o amor que Tu tens pelos pobres. Nossa Senhora Mãe das Grotas, de Tuas mãos que brotam, a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a Tua mão. E do índio pro baqueiro, e sonhos de um azeus, as mãos que pregavam no sertão, as margens do rio São Francisco, no pozo de descanso dos tropeiros, nasce a Maria em Juazeiro. Nossa Senhora Mãe das Grotas, de Tuas mãos que brotam, a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a Tua mão. da Tua mão. É a Tua mão. Nossa Senhora Mãe das Grotas De Tuas mãos que brota A nossa santa proteção Ó Mãe dos humilhados e ofendidos Dos flagelados e oprimidos Vá-nos sempre a Tua mão Hoje estás em cada índio Em cada nordestino E luta pra fazer libertação Vá-nos sempre a Tua mão Vá-nos sempre a Tua mão